Eu não te conheço, na minha banda eu juro que eu nunca te vi Enquanto uma pessoa que protege a família e todos os meus amigos Por um só passo azul, todo dia todo fala mal de mim Por que não é meu wei? Por que que causei? Se te machoquei, não foi minha intenção, desculpa meu wei Por que não tá bem? Ter filhos também Por que que me reem, eu morro? Eu juro que eu também não sei Eu também não sei, por que que falam de mim Tô mais preocupado com a minha vida, cuida de ti Por que eu sou meu wei? Fala mal de mim Se eu toco meu grupo, tamo na via, dá uma bolinha Mas eu já não paro, cada vez tão mais caro Melhor comando, dois talos, sai da minha